Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vim pra gente fazer uma aplicação juntas dessa máscara de argila branca da linha Botique, do Boticário. Isso aí foi um lançamento ainda desse ano, tem vários vídeos aqui no canal. E essa máscara aqui eu uso ela muito pra fazer a esfoliação da pele. Então, tem um primeiro vídeo de aplicação, hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021 e eu fiz uma coisa que eu sempre falo nos vídeos pra não fazer, que é pra se apertar, ó. Eu tinha um cravinho aqui, daí eu tirei dois cravinhos, tô super arrependida, não gosto de apertar meu rosto de jeito nenhum. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza, passei meu sabonete facial da L'Oreal, do Revitalift e vou passar essa máscara. Pra que ela serve? Ela promete uma renovação celular. Então, fala assim, ó, máscara purificante, argila branca. E aqui diz assim, é um ativo conhecido pela capacidade de absorver a oleosidade e impurezas sem desidratar a pele, deixando ela iluminada e macia. Então, vamos fazer uma máscara agora, né? Pra enfrentar a segunda-feira. Porque amanhã é feriado, dia 15 de novembro, Proclamação da República. Se o meu avô fosse vivo, estaria fazendo aniversário amanhã, muitas saudades dele, mas enfim, vou trabalhar no feriado e quero deixar essa pele bem bonita. Aqui fala assim, ó, a máscara purificante Botique é enriquecida com poderosa argila e partículas de casca de coco, com ação esfoliante para eliminar impurezas cutâneas e reduzir as imperfeições da camada externa da pele. Inclua na sua rotina de skincare três vezes por semana para uma pele uniformizada, renovada e com efeito mate. Então, é pra isso que serve essa máscara, tá? Modo de aplicar. Com a pele limpa, já tá super limpa a minha pele. Aplique uma camada média e uniforme em todo o rosto, exceto a região dos olhos, deixar de sete a dez minutos. Após, umedeça o rosto e movimentos circulares e vai tirando com água corrente a máscara. Então, tá. Então, minha pele já está limpa. E a gente vai fazer a aplicação. Então, aqui fala numa camada média. Então, tem que ser uma camadinha assim mais generosa. Vamos ver. O bom seria aplicar essa camada antes de ir pro banho, né? Mas tudo bem. Como a gente grava os vídeos aqui, não tem como eu mostrar isso no banho. O cheirinho dela, assim, nada demais, tá? Nada demais de verdade. Ó. Então, eu tô sendo bem generosa com essa camada, tá? Eu confesso que esse produto aqui, eu uso mais ele. Tipo, eu tô entrando no banho e aí eu aplico, vou tomando o meu banho e aí na hora de sair eu venho e com movimentos circulares. Daí eu retiro, né? Eu já faço a esfoliação no banho. Dificilmente, assim, eu faço fora do chuveiro isso aqui. Mas como eu tô vendo que a minha pele tá precisando, então, vou fazer assim, ó. Já apliquei uma camada bem generosa. Vou marcar aqui, então. Diz ali de 7 a 10 minutos. Vou marcar 10 minutos. Depois eu venho pra retirar essa máscara aqui com vocês. Combinado? Combinado. Sai daí. Então, assim, ó. Já se passou, acho que eu deixei uns 15 minutos, tá? Daí ela seca completamente. No vídeo não aparece tanto, mas ele fica umas bolinhas pretas. Porque tem a casquinha do coco, assim, sabe? Daí, tipo, é o que vai dar a esfoliação na pele. Ele dá uma acalmada, assim, boa, sabe? Dá uma boa hidratação. Então, agora a gente vai retirar. Então, o lance dela é que depois, quando ela seca, que tu vai retirar, ó. Tu vai vindo com essas partículas e vai dando a esfoliação. Como eu machuquei aqui, ó, que eu apertei, que eu não deveria. Doeu. Agora é a hora de passar. Ó. Por isso que eu digo pra vocês que vale muito a pena a gente fazer isso. A gente vai entrar no banho. Que daí não dá tanta... Não dá tanta molhaçada. Mas ele esfolia demais, tu tem até que cuidar. Pra não fazer muito forte no teu rosto, tá? A pessoa tem que cuidar pra gente. Tem que cuidar bastante. Minha pequena grande testa. Ó. E aí, vai tirando. Tem que tirar bem. Porque isso aqui, assim, ó. Se tu dormir com esse produto amanhã e for pra tirar, ele é bem ruimzinho, tá? Pode até te machucar. Mas, a princípio, eu acho que eu tirei tudo. Daí, eu não vou esfregar a pele. Olha que feio isso aqui, ó. Eu não deveria ter apertado. Tudo que eu falo aqui no canal que não é pra fazer, eu acabei fazendo. Tá vendo? Mas a pele, assim, ela fica limpa. Ela fica bem... Respira, assim, respira bastante, sabe? Tira um pouco desses produtos que a gente usa de antissinais na pele, assim. É bem gostoso. Então, esse é o resultado. O resultado de uma pele bem limpinha, bem... Vamos dizer assim, que tinha todo aquele peso, né? Todas as impurezas que tem na pele. Então, esse aqui da linha Boutique que eu comprei, ele rende... Sério, gente, isso aqui rende um absurdo, assim, né? Porque tu não vai usar todo dia, não vai esfoliar a pele todo dia. No máximo, três vezes por semana, tá? Vocês notaram a diferença com a pele? Fica mais... Assim, ela fica mais brilhante, ela fica mais viçosa. Eu noto a diferença, tá? Por isso que quando a gente faz cuidados faciais, a gente sabe o que que dá e o que que não dá pra nossa pele, né? Porque a gente já tá acostumado ali, já consegue já ver o resultado de imediato. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa joinha pra mim, que é muito importante. Se é novo ou nova, inscreva-se aqui no canal pra me ajudar a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Desejo aí que vocês tenham de abençoada, cheio de coisas boas na família. E no trabalho, porque também é super importante. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!